Uma espécie de salvador? A loja está fechada. É triste vê-la assim. Tenho de entrar sem dar-me as vistas. Não quero chamar a atenção. Com sorte haverá uma janela destrancada. Acá vamos nós. Olá? Bem, isto está cheio de pó. Há já algum tempo que ninguém entra aqui. Eu e a Finn passámos um verão inteiro a ajudar o Rick. Esta loja pertenceu a três gerações de Mason. O Rick quis vendê-la quando os pais deles morreram. Acho que foi a Finn que o convenceu a não vender. Os manuais da Universidade do Rick. Ele tinha aulas à noite para poder gerir a loja durante o dia. Ele era incansável. Alguém deixou as luzes acesas. Um cartão da Roxxon de uma Alice Sterling. Mas a foto é da Finn. A Finn trabalhava com alguém para se infiltrar na Roxxon. Parece ser um medicamento. GCSF. Usa-se para tratar a degradação da medula óssea. De quem seria? Estes tijolos estão aqui há pouco tempo. Deve haver forma de entrar na sala tapada pelos tijolos. Ok. Isto é uma sala secreta. A Finn deve ter desenhado todo o equipamento do underground. É engraçado como ambos começámos a usar máscaras. Um vídeo. Feito há seis meses. Vou testar a ligação. Metade da minha equipa está doente. Mas Krieger ainda não admite que é neoforma. Temos de fazer isto esta noite. Eu faço isso. Certeza que estamos prontos? Temos de testar. Eles começaram as obras em Arlamoche. Antes do previsto. Vão envenenar a cidade por dinheiro. Querem tudo pelo mais barato. Ignoram relatórios de segurança. Não os vou deixar de turpar o meu trabalho assim Finn. Ok. Primeiro drenamos o núcleo. Depois eliminamos os dados. Tens a certeza de que eles não conseguem fabricar mais? Sim. Desde que também eliminemos a reserva de Jersey. Sem mim, não fazem ideia de como a neoforma funciona. O projeto não vai ter futuro. Vou filmar-nos. Se isto correr mal, o vídeo é enviado diretamente para o Bugle. Perfeito. Pronta para salvar Nova York? Pronta. Há mais um vídeo. Porra! Não o enviou. O telemóvel deve ter estragado. Não vou deixar que esta noite tenha sido em vão. Prometo, Rick. Eles queriam acabar com o projeto da neoforma. Mas algo correu mal. A última localização do móvel dela. Se eu o encontrar... Ok, só que a gente... Vá lá, vá lá! Fique invisível, fique invisível! Vá! Está aqui! Não o deixem sair! Desaparecer daquela maneira transtornou-os. Afastem o Spider-Man do cortador! Para onde é que ele foi? Deve ter acionado um alarme silencioso assim. Ah! Não pode escuder para sempre, Spider-Man! Mãos sonhos. Eu não me falo! Uau, começou! Estas são bem? Mais amigos para a festa? Estas são bem? Estas são bem? Estas são bem-vindos! Estas são bem-vindos! Ok, voltando ao computador. Se encontrar o telemóvel da Finn, talvez perceba porque se tornou a Tinkerer. E o que é que aconteceu ao Rick? Boa! Localizei-o. Devia ligar ao Genki, para o atualizar. Ei, encontraste alguma coisa na loja da Finn? Sim. Já sei porque é que ela está a fazer isto. Aconteceu uma coisa ao irmão dela. Uma coisa terrível. Oh, não. O Rick trabalhava na Robson. Era o investigador principal da Neoforma. Uau. Parece que estava a adoecer por delta da Neoforma. O Simon Krieger está sempre a dizer que é segura. Está a mentir. A Finn e o Rick tentaram destruir o protótipo do reator, para impedir que fosse desenvolvida. O que aconteceu? Não sei. Ainda. A Finn gravou tudo no telemóvel, mas acabou por o perder no laboratório. Vou lá agora procurá-lo. Olha, estou aqui para ti. Liga-me se precisares. Está bem. Laboratórios de investigação da Robson. Foi aqui que começou o projeto da Neoforma. O telemóvel da Finn está a alguros lá dentro. E acho que acabei de encontrar uma entrada. A conduta tem um escudo de alta tensão. O que será que o alimenta? Ok. Agora é entrar no edifício. Absorver energia destruiu o gerador. Não acredito que funcionou mesmo. Entrei. Bom. Entrar num laboratório cheio de guardas armados. Estas férias de Natal estão a ser diferentes. Devia estar em casa. A dormir cestas. A jogar montes de videojogos. E a comer, tipo, centenas de doces de Natal. Por onde? O detetor indicou que o telemóvel está muito abaixo do nível do solo. Ou não. Acho que há alguma coisa. Vou verificar. Não posso baixar a guarda. Um ar pacífico. Fico em custo. Volte cá, o Spider-Man! Olá, miúdo! Qual é a piada? Fogo, Miles. Para uma grisela. Bates com força. Tio Aaron? Tu és o Prowler? O meu pai andava a investigar-te. Eu sei. E aposto que tens muitas perguntas para fazer. Mas agora temos de sair daqui. Escolheste o sítio errado para entrar à sua capa. Não me vou embora sem aquilo que vim buscar. Escuta, eu fiz uns trabalhos para a Roxanne há uns tempos. Não te queiras meter com estes tipos. Se nos apanham aqui... Então ajuda-me. És tão teimoso quanto o teu pai. Ok. Mas fazemos isto à minha maneira. Sai onde posso aceder a um terminal de segurança para te avisar do que aí vem. Minas remotas, usa-as se estiveres em apuros. Não te deixes apanhar. Vês a conduta protegida por laser? Como é que fizeste isso? Já trabalhei com sistemas destes antes. Vá, concentra-te. Vou experimentar as minas de detonação remota. Então é para lá que vou. A Tion destruiu uma central elétrica em... Vamos desunir. Temos um homem abatido. O Spider-Man anda aí. Olhos bem abertos. Homem abatido. Repito, homem abatido. Homem abatido. É um dos nossos. Aposto que não esperavas esta. Deve haver uma conduta nessa divisão. Vai ter um laboratório. E depois há um reator. Um reator de não forma? É o que está nestes planos. Sim. Então, a neoforma que eu pedi? Estamos a tentar fazer mais, mas o Mason não deixou notas nenhumas. Bem, ouvi dizer que um contentor de neoforma sobreviveu ao... Incidente na ponte. Se tivéssemos acesso ao contentor... Achas que eu não dudava? Se o tivesse... Sim, Sr. Krieger. Só queria deixar claro que sem o contentor vai ser impossível cumprir o prazo e... Estou a fazer tudo ao meu considerável poder para encontrar o contentor. No entanto, seria uma ajuda se agora voltasses ao laboratório e fizesse o teu trabalho. O Krieger tem um prazo. Vais dizer-me de quem é o telemóvel que procuras? É da Tinkerer. Já me podes dizer porque é que me andas a perseguir? Para te proteger. Devias sentir-te honrado. Saí da reforma para te ajudar. Não acredito que o meu tio é o Prowler. E eu não acredito que o meu sobrinho arrisca a vida por um telemóvel. Vamos lá despachar isto. Estás perto do protótipo do reator. Tens de eliminar esses caixos. Tens de eliminar esses caixos. Obrigado. O silo está no outro lado daquele escudo de proteção. Usa o terminal para o abrires. Espera lá. Há mais laboratórios na cidade? Cada um com um reator de neoforma. Rick aduísseu por causa da neoforma. Tenho de acabar com isto. Concentra-te. Pega no telemóvel e sai daí. O reator está lá em baixo. Alimenta estas instalações. O telemóvel está lá no fundo. Parece que tenho de arranjar forma de passar pela ventoinha. E por aqueles tipos de outros também. Lembra-te do que te disse. Não te deixes apanhar. Pois são? Conseguimos combater assim? Algo amizение? Vamos começar com Spider-Man. Vamos! Vamos começar com Spider-Man! Vamos! 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 Estou a ligar para saber se estás bem e, tipo, vivo Obrigado, na verdade tenho nenhum tio a ajudar-me O tio trabalha no medo? Sim, afinal, ele é o Prowler É uma longa história Espera, o Prowler? O ladrão? É este botão roxo? Eis ladrão, não é uma parceria É só para esta ocasião O tio tio é o Prowler Isso é complicado, tipo, muito complicado Eu sei, tenho de ir, Genki, depois conto-te tudo Está a ferido? Estou despecionado, grana Mente-os no chão Ainda de combate, ativado Alguém me ajuda aqui Isto é teu? Tens de ser rápido, miúdo Estou a tentar desligar as câmaras e os alarmes para que não apareçam mais deles Destrói os cabos por cima da mente É verdade, sabe mais? Obrigado Boa Agora os fios Boa A bateria precisa de carga Por favor, não explodas Boa Ok Câmara Vídeos Aqui está Ok É preciso duas pessoas para limpar o núcleo Iniciou o controle manual aqui? Eu confirmo ali É o primeiro passo para eliminar a neoforma de vez Arrependes-te? De destruir a tua criação? Viste o estado em que eu fiquei, certo? Vamos tornar o mundo mais seguro Pronto? Pronto Pronto Acionar o controle manual em 3 2 10 Não fui eu A botagem industrial wrecked A série Ninguém vai querer saber Mas quantas pessoas doentes Têm de um ex-dinheiro morto És o preço a pagar Para a neoforma Não 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 Eu consigo parar isto Eu consigo parar isto Não Rick Rick, não Não Vem Não Olhos Está aqui mais alto Descobre Ok Ok O Rick estava a tentar salvar pessoas E o Krieger matou-o Tenho de acabar o que eles começaram Tio Aaron De onde estás? Consegues desbloquear o escudo do reator? Porquê? Já tens o telemóvel? Temos de ir O reator matou o meu amigo Tem de ser destruído Para sempre Preciso da tua ajuda, tio Por favor Por favor Tio Aaron Ok Afasta-te Obrigado, tio É como o gerador que está lá fora Só que Enorme O que estás a fazer? Miles Estás bem? Tens de sair daí Consegues andar? Sim Sim Vai por aquele comedor Já Não estou Nada bem Parece que está A desfazer-me Não consigo Estou bem móvel Não consigo Vou ter a energia Miles, fala comigo, rapaz Estás bem? Sinto como se tivesse caído De um avião Mas ao menos Desliguei o reator Estás quase livre Precisava mesmo Daquele telemóvel O que vou fazer agora? Vá lá, rapaz Eu não consigo chegar a ti Antes da Roxa Esganda-te Nós vamos prender-te Tem ordem Capucar Porquê? O que é que querem? Dar-te? Interrogar-te? Não sei nem quero saber Não te deixes apanhar Salve as ordens! Salve-se o meu poder! Tu! Volta-te agora, inimigos! Ganha-me a vida! Desiste-te! Miles, acabaram de nos cruzar do sistema Dá-me um minuto Eu tiro-te aí Boa! Acertei! Vamos! Antes que apareçam mais! Uau! Essa tecnologia de camuflagem é brutal Como é que funciona? Funciona! Fica-os com a esquerda Eu com a direita Não é difícil! Isso é mal, Miles! Muito mal! Não te preocupe! Nós damos cabo destes tribos! Oh! Isso não te preocupa! O grupo meu papel se atreve depois disso! Agora estamos os dois na lista negra do Krieger! No! E aí Já foda-me! Não é difícil! Não, está precisando de algo! Vamos, vamos, vamos! Obrigado! O que é que isso ingressa? Vamos ver! Desculpa, é só para a aranha. Vamos! Vamos! Ok! Vamos lá, vamos! 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 Vai, chá! Estar daqui, idiota! Placarês, rápido! Basta! Esta doeu! Tenho uma coisa para ti! Desiste piadamente! Toma isto! Uma parede! Rápido! Não desiste! Tens de te esconder. Não confires em ninguém e não tires a máscara. Espera até a Roxanne encontrar outro álbum. Não me posso esconder. Tenho de encontrar a Finn. A tua amiga é a Tinkerer. Não admira que isto seja tão importante para ti. Não é só isso. Eu... Proteger Nova Iorque é o meu trabalho. Usa a Finn. Diz-lhe que te queres juntar ao Underground. Não. Disseste-me para não tirar a máscara. Não lhe digas que és um Spider-Man. Fala com ela como um amigo. Ela é esperta demais para isso. Ficaria surpreendido. As pessoas ficam parvas quando gostam de alguém. Se lhe dissesse a verdade... Eu disse a verdade ao teu pai. Pensava que me ia proteger. Esperava que sim. Que era meu irmão. Em vez disso, abandonou-me. Se tivesse ficado calado, talvez ainda tivesse família. Sabes o que tens de fazer. Ok. Viu ligar à Finn? Não. Não. Tenho tempo para patrulhar a cidade. Já. Vamos lá. Miles, tens a noção de quantos seguidores ganhaste desde que lançámos a app? É inacreditável. Andei a fazer umas contas. E eu sei que não querias anúncios, mas... Acho que podíamos reconsiderar. Não. Certo. Não. Claro que não. Estou só a dizer. Então, encontraste o telemóvel da Finn? Sim. Mas... Derreteu depois de o absorver energia de um reator de neoforma. O quê? Como é que não morreste? Por momentos achei que ia morrer. Mas depois libertei a energia numa espécie de mini-explosão. Infelizmente não destruí o laboratório inteiro. Fogo. Tenho de começar a tirar notas sobre os teus poderes novos. Qual é o plano agora? O tio Aaron acha que eu devia dizer à Finn que quero entrar no underground. Assim podia roubar a neoforma e ela não a podia usar para... Seja o que for. Oh. Vais mentir na cara? Pois. Mas não tenho mais nenhuma pista. Sabes do que precisamos? Não digas uma lista de prós e contras. Exato. Uma lista de prós e contras. Tenho de fazer alguma coisa. Se tens razão. Bem, boa sorte. Liga-me se precisar. Liga-me se precisar. Tchau. 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 Tchau.